Galma, flashback! Ok! Fire no chão! O que? O que? Fala aí rapaziada, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Shadow Pay. Shadow Pay é um site de compra e venda de skins, rapaziada. É um dos melhores sites que tá tendo aí pra você comprar skins pro seu inventário ou também vender seus skins por dinheiro real, mano. A variedade de skins aqui na Shadow Pay é imensa, rapaziada. Com certeza você vai achar a skin que você tá querendo aqui no Shadow Pay, mano. Rapaziada, a Shadow Pay tem muitas opções de pagamento, mano. Tem cartão de crédito, tem Bitcoin, tem G2P. Então, mano, você pode escolher o que você quiser pra tá fazendo o pagamento aí, demorou? Aqui você coloca o valor que você quer depositar e usa o cupom fábrica pra você ganhar um bônus aí no site, demorou? É só você aplicar o cupom e depositar que é bem fácil e rápido, rapaziada. Aí você já pode comprar sua skin, mano. Rapaziada, aqui na Shadow Pay você tem a opção de filtros, mano. Então eu vou tá procurando uma skin específica aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou tá procurando uma faca, eu quero uma carambite Rust Coat, mano. Então eu venho aqui em faca, eu venho em carambite. Aí vai aparecer todas as carambites do site, eu quero uma específica. Então eu escrevo aqui Rust Coat e aí vai aparecer a skin que eu quero, mano. Bom, no site tem essas três aqui e com a melhor preço é essa aqui de 246, mano. Aí eu posso adicionar ela no meu carrinho ou comprar agora, mano. Então se você quiser adicionar no carrinho pra pegar outras skins, você só clica aqui no carrinho, demorou? Então é isso, rapaziada. Se você tiver afim de comprar ou vender alguma skinha do seu inventário, mano, cola no Shadow Pay. O link tá na descrição e também usa o código fábrica pra você ganhar um bônus lá, beleza? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do site. Tamo junto e agora bora pro vídeo. Explica um pouco sobre a codificação binária. Binária, pra quem não sabe bi, quer dizer dois. Por exemplo, é bi... Bi... É good o hitakezinho, né? Bi... Vamos mais uma? Binário, por exemplo. É, bicampeão, bicicleta, bifurcado, binóculos. Bissexual! Bi quer dizer dois. Bifurcação, bi... Biscoito. Tô pensando, tô pensando. É bom. É, então, você fala em código binário, quer dizer dois, né? Aí é dois e agora acabou aí meu conhecimento sobre binaridade, mas né? Deve ser algumas coisas. Bracinho, bracinho. Bracinho, bracinho. Tá, calma, liminha. Vou dar a bunda. Aqui, ó. Quê? Não, não, não. Calma. Não, não. Nossa. Calma. Ó, vai. Um, dois, bora. Vai. Boa, Gal. Você correu. Beleza. Toma, também. Boa, Gal. Tá ali, tá ali, tá na... Na onde? Na janela, janelinha. Tá. Mas tem, Gal. Boa, Gal. Vamos, Gal. Vamos, Gal. Vamos, Gal. Vamos, Gal. Vamos, vamos. Não precisou nem dar a bunda, hein, liminha. Não precisou, velho. A movimentação do liminha. Não, ele deu a bunda uma vez, velho. O cara não atirou, velho. É, eu dei o estreito de bunda. Não, não. Tem banana. Vai ser a Zac B. É Zac B. Passou. Ô, louco. Calma, calma. Respira, respira. É só uma kill. É só mais uma kill. Vamos lá. Plantou. Ô, louco. Hack. Ah, ele liguei. Liguei. Não sei onde tá o outro. Cadê o outro? Sai, igreja, igreja. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus do céu. Ele, ele... Ah, eu falei que falou. Eu tava uma alfizinha na minha mão. Eu falei que eu tava uma alfizinha na minha mão. O Gal, quando ele se maquia, ele é mais bonito. Agora, sem maquiagem, é o BT. O Gal, aquele quando ele tava de terno... Ah, tá. É. Tá, entendi. Mas aí, com o Banco do Brasil, né, fazendo propaganda com aquela maquiagem lá, até o botão fica bonito, pô. É. Não, BT, mas eu acho que mesmo você, eu acho que já tá no... Você não tem como melhorar com a maquiagem. Ó, mateou, mateou. Entrando na... Cuidado, cuidado... 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 The Walking Dead. The Walking Dead. Eu estou a olhar a porta única. A porta única. Mateou a porta única. Foi a porta dupla. Dupla, dupla. Puerta dupla. Muereu. 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 É a rampa, é a rampa, é a rampa. Não dá caramba. Fazer elas bangs. Mu, mui bangs. Oh! Lamo, manito! Vamo, manito! Vamo, manito! Você vai... Tipo, meio que... Oi? Pode ser um inferninho, velho? Oh, é. Que isso? Inferninho? É, o Tomahawk falou que só joga inferno. Cara, eu tô... Ué? Ah, se fosse então eu só jogo o... Cara, eu tô sofrendo um ataque epilético. Cara, vocês estão vendo isso? Eu jogo qualquer coisa, mano. Meu, eu tô morrendo. O que tá acontecendo de mim, ó? Cara, vocês não estão acontecendo com vocês? Não. Eu tô morrendo, então. Calma, calma. Tá acontecendo com vocês? Ele já tá voando. Ah, ele já tá voando. Não é possível, velho. Cara, vocês estão... Que... Não, dentro do set? Car... Parou, parou. Voltou. Gal, tá roubando? Cara, eu achei... Deixa eu pegar o ney. Solta aí! O Breast quer carregar o ney. Isso é de grama, grama, grama. É, cadê a grama? Peguei leite, peguei leite. Peguei o leite do lindinho. Vamos tomar o leite. Olha lá, pegou leite, mano. Leite do lindinho. Cadê, cadê o leite do lindinho, velho? Leite do lindinho, tá na minha mão. Ah, leite do lindinho. Nossa! Meu amigo, olha lá a velha plaquinha dele. Ai, gente, o BT tá morto. Nossa, é... Eu peguei, eu peguei ele. Ainda tem munição, Gal? Dá pra pegar o outro. Tá, vem, vem, vem. Obrigado. O B pode ter passado. Vou jogar recuado. Outros? Beleza, Liminha. Tô com você, Liminha. Vem! Vem! Assi! Alota assim! Alota assim! Alota assim, alota assim! Vou matar, cadê ele? Deixa eu ir ter o primeiro, Liminha. Você mata, Liminha. Bele, 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 vai! Deixa eu passar onde que ele tá. Aqui, né? Vai! Vem, vem, ele é teu. Onde ele tá? Aê, boa! Vamos! Esse! Ele tá na lancha, velho. Olha o galo. Ô, Liminha, que que tu tá olhando aí pro biquíni aí, Liminha? Cara, eu? Liminha, tu tá olhando pra foto? Tô. Zela, hein, velho. É? Zela, hein? Tô olhando pra mulher dos outros aí, lamentável a sua postura, garotinho. É? Não, BT, mas não pode é pegar, né, BT? É, né? É. Então, você pode apreciar? É, isso que eu falo. Ué, Liminha. É? Então, tá apreciando a foto da Liminha? Não, tô olhando, né, BT? Não humilde, né? Não humilde, né? É. Com respeito, né? É, que não dá. Eu tô olhando, né? Epa, prometo estar na fancam da Blast semana que vem, tá ligado? Hoje é sexta, Liminha. Hoje é sexta, velho. E amanhã? E domingo? Agora ele, agora ele vai escolher o evento. É só Blast agora. Ah, Gal, dá um desconto, Gal. Dá um desconto. Ô, Gal, dá um desconto. Deixa eu aproveitar meus FPS aqui dois dias, daí na Blast eu vou, Gal. Dá um desconto, Gal. Tem meio também, né? Quer outro? Tá aqui, tá aqui na meia, já. Tô indo. Quer outro? Dois e meio, tá? Nossa senhora! Quer outra? Meu Deus! Mais um, mais um, mais um. Tá aqui, tá aqui já. Tá aqui na meia, já. Meu, parem a... Nossa! Outro! Outro! Parem a Twitch! Meu Deus, cadê esse último? Calma, calma, calma. Não era do jeito não? Calma. Respira. Respira. Vai parar ali. Respira! Minha conhece o Gal da onde? Ah, um dia eu... Como que eu conheço o Gal? Tava no cinema. Tipo, antes da pandemia, né? Eu tava no cinema. Aí eu falei, pô, tem um cara lá na frente que não deixa eu enxergar o filme do Toy Story. Tira a cabeça. Daí a gente trocou de lugar. Daí eu consegui assistir, daí ele me passou o contato dele. Eu achei que eu conhecia ele. Passa pra lá, passa pra lá. Beleza. Beleza, eu vou classificar. Eu vou classificar. Tem uns caras... Tem dois parados lá na frente. Tá tudo liso, tá tudo liso. Só vai. Tá tudo liso. Beleza, beleza. Olha o cara tentando me trollar. Caralho, o cara se jogou. Só tem mais dois. Eu tenho que classificar. Eu tenho. Eu tô voltando? Manda um salve pra ele, tô com o cu na vara. Tô com o cu na vara? Que cu? É você que tá, ô. Ah, os caras não param, né? Ah, que tu... Tô com o cu. Ah, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Bora, 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 bora. Esmoquei, mas de começo. Banga, olhe minha. Tô muito cego. Deve ter entrado. Putz, morri. Nossa, morreu. Ah, chegada, chegada bem aí, tudz. Não tem palácio. 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 E aí